Meu nome é Ana, sou administradora de empresas, e eu trabalhei por quase 20 anos em empresas tradicionais, com marketing tradicional, trabalhei com franquias, e aí chegou um momento que a rotina de trabalhar em grande empresa, trabalhar muitas horas, ficar presa em escritório, ou trabalhar final de semana, já não fazia mais sentido, eu já consegui enxergar que ali não ia mudar muita coisa, então quando você está dentro de uma empresa, você recebe promoções, recebe projetos novos, mas você não tem a liberdade, você conquista muita coisa, eu tinha um bom cargo, um bom salário, mas eu nunca ia ter liberdade, eu nunca ia poder escolher meu final de semana, ou escolher minhas férias, então já não fazia mais sentido, mas eu também não sabia para que caminho ia. Aí uma vez eu vi um anúncio, vi um vídeo do Érico, eu nunca tinha visto o Érico, e tudo que ele falou fazia muito sentido, mas parecia tão bom que parecia mentira, então assim, a gente demora um tempo até entender ali o processo do mundo digital, no mercado digital. Quando eu vi esse anúncio tinha aquela página cheio de depoimentos, cheio de pessoas contando, eu lembro que eu assisti quase todos, e aí eu decidi entrar no programa, né? Também era, eu comprei o Fórmula em 2017. Quando eu comecei a estudar o curso, eu vi, eu tive certeza que eu tinha encontrado o que eu estava procurando. No início eu usei o Fórmula para vender o meu trabalho, então quando eu decidi sair de empresa, eu comecei a estudar um pouquinho desse mercado digital, então eu estudei tráfego, estudei a parte de social mídia, então a minha primeira, eu nunca gostei de ensinar a ninguém, então eu sabia que eu não ia querer ser experte, mas eu, com os ensinamentos do Fórmula, eu consegui vender o meu trabalho. Então, a minha primeira fonte de renda no mundo digital foi como gestora de tráfego, né? Prestando serviço, e aí com as técnicas do Fórmula consegui encher minha agenda, trabalhei em grandes lançamentos, e aí depois, quando eu decidi lançar a parte para os meus lançamentos, aí como lançadora, eu fiz dois, fiz três testes, na verdade, fiz três lançamentos que não tinham dado certo, mesmo eu já tendo uma vivência como gestora de tráfego, então já tinha um pouquinho de vivência no lançamento, eu não tinha dúvida que eu ia fazer o Season 7, né? Porque eu sabia que eu ia fazer até dar certo, se não importasse o tempo que fosse demorar. Eu entrei com a ideia de lançar um produto específico, então eu estava lançando uma experte específica, então foi em março isso, e aí eu mudei totalmente a rota. E aí mudando a rota, mudou a experte, e aí no primeiro interno a gente já fez o Season 7, então nessa virada aí de chave, eu já comecei a trabalhar com dois experts, porque na verdade eu não sabia como eu migrei para ser lançadora, eu acabei fazendo duas parcerias, eu não sabia qual ia dar certo, então eu segui com as duas, as duas foram produtos que fizeram o Season 7, então eu acabei esse ano lançando esses dois experts e nós fizemos quase um milhão de faturamento, ficou entre, eu acho que 800, 900, por aí. No ano seguinte, que foi o ano passado, aí os lançamentos foram evoluindo, né? No ano seguinte, foram os primeiros lançamentos 6 em 1, então tiveram dois lançamentos 6 em 1, teve um lançamento que foi 6 em 3 horas, então aí foi também um ano que a gente foi aprendendo a evoluir o lançamento, né? Por conta dos lançamentos, aí eu consigo ter a liberdade que eu buscava, né? Então, tudo que me incomodava, tudo que me atrapalhava, que era ter hora para entrar e não ter hora para sair, hoje já não faz parte da minha rotina, então eu consigo coordenar a minha rotina do jeito que eu quero. Então, trabalhar nos horários que eu quero, se eu quero folgar na semana eu folgo, trabalhar no final de semana eu trabalho, então eu tenho toda essa liberdade de trabalhar onde eu estou, né? Então, eu consigo viajar e trabalhar, eu consigo... Eu não preciso pedir nada para ninguém, né? Porque eu tenho meus compromissos, eu tenho compromisso com a equipe e com o expert, mas aonde eu estiver eu consigo cumprir, eu não preciso estar fisicamente em lugar nenhum. E eu acho que isso, para mim, não tem preço que pague, sabe? Eu acho que isso é... Isso muda totalmente, assim, a sua vida. Quando a gente tem essa liberdade, a gente consegue ser uma pessoa melhor para as pessoas próximas, né? Quando eu trabalhava em empresa, com horário e tal, eu via muito pouco a minha família, então eu não via meus amigos, eu faltei em dezenas de aniversários de amigos, de primos, né? De crianças da família, que às vezes eu ficava muito tempo sem ver, às vezes um parente... Eu lembro que um parente de longe veio uma vez para São Paulo, ficou 10 dias e eu não consegui ver, não consegui encontrar na época. Então, agora, com liberdade, você consegue ser uma pessoa mais próxima, né? Dar mais atenção para as pessoas que você ama, estar com as pessoas que você gosta. Então, você acaba sendo uma pessoa melhor também, assim, mais atenciosa. Eu, como lançadora, a minha equipe que também trabalha com liberdade, cada um trabalha da sua casa também com liberdade de horário. O expert tem a liberdade dele e os alunos estão sendo transformados com cursos que não têm no presencial, né? São coisas diferentes, são coisas que, se não fosse a internet, esse alcance da internet, as pessoas não teriam acesso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.